O ex-presidiário Moisés Lima, 26, foi executado com sete tiros, na madrugada desta segunda-feira, 29 de julho, na rua São Sebastião, cidade de Deus, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, quatro homens armados, em um veículo modelo palio de cor prata, efetuaram os disparos e fugiram. A delegacia especializada em homicídios investiga o motivo do crime. Legenda Adriana Zanotto